Domingo, dia de collab das amigas, então eu e essas maravilhosas que estão aqui na tela todas fazemos um vídeo com o mesmo tema. O tema de hoje é maquiagem de blogueiras que eu recompraria certamente. Só que assim, tu sabe que maquiagem de blogueira é o meu fraco, né? Eu amo, eu tenho praticamente tudo de todo mundo. Quer dizer, não, isso foi uma afirmação muito forte. Eu tenho muitas coisas de muitas blogueiras e eu me propus um desafio à parte. Fazer uma maquiagem completa usando esses produtos de blogueiras que eu certamente recompraria de novo, porém, sem repetir a blogueira. Um produto de cada menina. Bora lá? Bora começar. Eu sei que vocês amam vídeo sem edição, eu vou tentar hoje de novo, tá, gente? Vou tentar, lá, tu sabe que passar carro aqui. É aquele rolê, os cachorros latem, ó. Mas é isso. Vou começar com Bruna Malheiros, que, gente, assim, ó, todas elas, tem vários produtos que eu recompraria, tá? Então esse vídeo aí vai me permitir fazer uma parte 2, 3, 4, 5, 6, inclusive, comenta aqui abaixo se tu quer. Mas vou começar com a Bruma Fix Care, eu amo essa Bruma dela, olha aqui. Tá ali no finalzinho, finalzinho. Eu vou começar dando uma acordada na pele. Hum, como essa Bruma? Ai, tão cheirosa, tão maravilhosa. Ai, gente, amo, amo, amo. Vão comentando, vão me contando aqui abaixo. Ai, desculpa o barulho do leque, tá? Vão comentando aqui abaixo quais produtos vocês, assim, tipo, tem um apego muito especial que recompram muito, muito, muito. Esse aqui eu já, inclusive, recomprei muito, 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 já tá no finalzinho de novo, de Juliana Góes, da linha Daily, é o creme gel facial, é aquele hidratante que a gente tem que apertar aqui que o negócio não tá querendo sair. É aquele hidratante que vai bem pra todo mundo, pra todos os tipos de pele. Ai, ele é gostosinho, ele é cheirosinho, ele é fácil de aplicar, ele desliza, ele... Sabe qual é a sensação que eu tenho? Ai, a sensação, gente, o cheirinho dele, a textura, todos me remetem a uma sensação, assim, de paz, de calma. Ai, fico zen. Ó, viu, ansiosas aí? Tão hidratante pra te recomendar. Ai, amo, 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 amo. Pros olhos, né, pra área dos olhos, o de Amandinha, obviamente, porque é o que eu sou mais apegada, assim, eu amo muito esse hidratante dela, porque ele tem esse fundinho dourado na... na mica. Então, assim, pra olheira da moça aqui, que já é bem pronunciada, é muito legal. Para os lábios, eu ando bem apegado nesse aqui da Nadia Tambasco, com o Oceane. Ai, eu tô considerando a Nadia Tambasco blogueira, tá? Eu sei que ela é maquiadora e tal, mas enfim, ela cria conteúdo também. Nem que seja pra divulgar os produtos, então é blogueira. Essa cor aqui é a Candy. Eu acho linda, ó, cheirosa, ó, eu acho gostosa. E eu acho essa embalagem muito chique, muito bonita. Ele tem, assim, uns brilhos bem, bem discretos, e quando aplica dá uma leve coradinha, assim, na boca, mas bem de leve. Então, eu curto. Uma blogueira, minha amiga maravilhosa, a Mari Olivo, ela tem a Bellas Garden, né? Que tem esse primer aqui, que tu sabe que eu sou louca por ele, eu amo este primer. Ele simplesmente faz a nossa maquiagem durar sem oleosidades, sabe, sem espanto oleosidade? É, esse é o apelo pra mim maior desse primer, além de... Gente, os cachorros tão enlouquecidos, né? Foi eu ligar a câmera aqui que eles começaram, que coisa mais séria. Além de fazer a oleosidade demorar bastante pra chegar no nosso rostinho, assim, né? Começar a empurrar a maquiagem de dentro pra fora, ele também dá um leve lifting, eu sinto. Sabe aquele efeito lifting, assim, na pele? Ai, como não amar, né, gente? A gente que já tem, assim, uma idade de 35. A gente ama! Ai, agora a base. Foi difícil, assim, me escolher, escolher a base, porque vocês sabem que eu amo da LF Pro. Mas hoje eu trouxe a da Alice Salazar, porque da linha dela, pra mim, a base é o melhor produto, assim. Então, tive que trazer. Minha cor é a 5NQ, e faz tempo que eu não uso ela sozinha, então até pra relembrar. Ela é uma base extremamente fluida, extremamente hidratante. menina de pele madura. Meu Deus! Essa base é tudo! Ela cobre bem, ela constrói camada, ela fica super fininha e viçosa na pele. Ai! Só elogios, assim. Ui! Olha aqui! Ai, não botei a tarra cheia no brinco! Olha, coisas que acontecem em vídeo ao vivo. Não pode rir de mim. Não, tá, pode. Tudo bem, não tem problema. Coisas que acontecem. Testinha... Ui, deixa eu me abaixar um pouco aqui na cadeira pra melhorar o enquadramento da câmera. Olha só! Nossa base é muito, muito bonita. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Da minha colega da Colab, Jessica Makes. O corretivo maravilhoso dela. Tô aqui com a cor 2. Como ele é um corretivo com uma alta cobertura, eu acredito... Nossa, a 2 também já tá terminando. Eu acredito que eu vá conseguir cobrir e iluminar sem maiores problemas, assim. Mas olha, no vídeo realmente fica bem, bem claro. Mas enfim, eu amo esse corretivo dela, porque ele é um corretivo de alta cobertura. Ele é mate. Mas, na minha linha, gente, ele não marca. Eu acho que ele se dá super bem com a minha pele. Obviamente, tem a questão também da gente saber hidratar, né? Lembrar que tem que hidratar bem. Se tu tem algum olhinho, assim, uma coisa que seja mais pesada, é bem interessante. Olha como ele rende, eu já tô indo pro rosto todo. É bem interessante de utilizar também os hidratantes que têm essa característica de serem mate, né? Porque eles são mais secos. E terem alta cobertura, eles têm essa propensão a marcar linhas. Se tu souber trabalhar bem ele e precisar, né, dessa alta cobertura, eu sou uma pessoa que preciso. Dá super certo essa combinação. Olha! Tá muito bonito, muito bonito! Ai, Jé! Esse corretivo é muito bom. De Mari Maria, a pastinha de sobrancelhas. Ah, gente, isso aqui ainda é a antiga, né? Eu nem comprei a nova, porque isso aqui não termina nunca. Eu amo a minha demais. Muita gente me perguntou se a minha secou e sim. A minha secou logo no início, no primeiro inverno. Não vou nem olhar se tá vencido, porque deve estar, porque eu tenho há muito tempo. Mas tá aqui, tá bonito, não tem cheiro, não tem nenhuma característica diferente. Então, seguimos a vida fazendo de conta que nada aconteceu e plenas. Mas o negócio é que eu usei, pinguei 10 gotinhas de diluidor, misturei em todo o conteúdo. Que também não é uma coisa que a gente deve fazer, né? Porque desestabiliza a fórmula. Mas a minha fórmula tá muito bem, assim, com essa... Com essa ação que tomei. Deu tudo certo. Deixa eu arrumar esse espelho. Então, gente... É sobre... Essa pastinha, o negócio é que ela fica... Ela é muito do tom, assim, da minha sobrancelha... Do meu cabelo, né? Na verdade. Só que se eu uso demais pra fazer toda a sobrancelha... Às vezes, eu acabo achando que fica meio pesado. Mas... Na realidade, eu sempre uso assim. Então, tudo bem. Bom, meu cabelo é bem escuro, né? Então, também não tem essa preocupação. E aí, quando eu quero variar um pouco... Deixar a sobrancelha um pouco mais leve... Eu vou... Procuro produtos que tenham um pouquinho menos de pigmentação... E tal. Mas, assim, de forma geral, ela me atende muito. Ela é uma das pastinhas que eu mais uso. E o negócio não termina nunca. Gosto muito. Poderia trazer outros produtos de Mari Maria aqui. Obviamente, né? E das outras blogueiras também. Mas, ó... Me comenta muito. Se este vídeo bater mil likes... Nem sei qual é a média de like dos meus vídeos. Eu acho até que é maior que isso. Mas... Se bater mil likes... Eu trago a parte 2 semana que vem. Combinado? Vai. Vai dar o like. Você está assistindo na televisão. Que bom. Que eu já falei que eu gosto, né? De me sentir uma estrela de Hollywood. Depois, pega teu celularzinho e vai ali me deixar um like, tá? Obrigada de nada. E hoje eu vou mandar um beijo especial para as meninas e meninos... Que assistem com os maridos, as esposas, namorados, namoradas... Na televisão. Porque várias me contaram que assistem. Com os cônjuges, com os companheiros e companheiras. Então, beijo para os companheiros e companheiras. E bora se inscrever no canal também. Fortalecer as amizades, né? Ah! Isso aí. Tá. Marro menos. Preenchi. Eu vou dar uma esfumadinha. Porque com esse produto aqui não tem como não, né? Ele é bem... Escuro. Agora eu estou ficando quase uma pessoa monocelha. Não tem problema. Isso faz parte do... Confio no processo. Faz parte do processo. Voltei aqui com o restinho de corretivo, né? Que já estava na minha esponja e separo a sobrancelha de novo. Mais um cremoso. Eu amo o tom deste blush de Evelyn Hagley Beauty. Gente, assim, eu não me lembro de ter... Vou pegar um pincel de base, um kabuki, para espalhar. Não me lembro de ter esse tom em outro blush. Assim, exatamente esse tom. Esse aqui é o Corada. Eu acho lindo, chique, elegante. Vocês sabem que eu gosto muito de blushes, assim, com esse tom, né? Ele tem um fundo quente. Ai, ele é lindo, ele é lindo, ele é lindo. Certamente é o produto da linha da Evelyn Hagley. Que ainda não é uma linha muito extensa, né? Assim, na quantidade de produtos. Mas certamente é um dos meus favoritos. Porque o tom fechou super para mim. Eu acho maravilhoso esse tom. E a textura. É muito parecido com o da Lu. Muito parecido com o da Petrize. Com o da Detone. É isso. Gosto muito dessas fórmulas. Cheirosinho também. Gente, uma paleta que quase não aparece aqui. Ai, as paletas eu tenho um problema. Porque acho que do jeito que eu guardo as paletas de face, eu acabo esquecendo que eu tenho várias. Mas eu sou muito apegada nessa aqui. Eu sou muito feliz que eu tenho ela. Katarine Hill com Prilessa. Sim, Prilessa é blogueira, né, gente? Ela tem essa linha com a Katarine Hill que só tá crescendo, só tá crescendo. E quem não sonhava em ter essa linda paleta de iluminadores, né? Eu sonhava. Maquiava profissionalmente bastante, assim, na época. E, nossa, era sonho de consumo. O negócio é que esse pano enorme aqui, desse iluminadorzão, é claro pra mim. Então, o meu tom é esse pititico, ó. Esse nem menininho. Mas tudo bem, né? Tudo bem. Vamos, vamos na fé. Ele é o meu tom pra quase escuro, né? Então, eu acabo podendo usar esse aqui por cima. Que é o que eu vou fazer. Olha, mas ele é muito claro, né? Muito claro. Tudo bem, tudo bem. Ó, a gente volta. Qualquer coisa que deu errado na tua maquiagem, tu volta. Com a santíssima esponja que tu tinha antes utilizado pra base corretivo. Ó, já dá uma amenizada. E o pó vai ajudar a amenizar um pouco também. Mas eu acho linda essa paleta. Eu acho linda. Esse tom aqui no olho, gente, é de babá. Maravilhoso. Vamos selar esses olhos com o pó de LF Pro. Ai, gente, como não, né? Como não? Fiquei muito em dúvida se trazia o da Bruna Tavares ou da LF Pro. Mas, assim, pra mim a base e o pó da Lu, meu Deus, não tem. Não tem igual. São muito maravilhosos. Vou aplicar com uma esponjinha de veludo. Essa aqui é da Pra Maquiar. E o pó é simplesmente mágico. Mas, graças a Deus, a gente tem no nosso mercado nacional muitos pós mágicos, assim, né? Eu fico tão feliz. Porque pó, realmente, ainda tô pra conhecer algo melhor que esses nacionais. Já vou dando uma seladinha aqui no nariz. No iniciozinho da testa, eu vou pegar já um pincelão. Pra varrer. E aí, já trazer esse excessinho de pó pro restante do rosto. Nossa, essa pele tá muito bonita. Meu Deus. Meu Deus. Eu fui numa festa ontem. Hoje é domingo mesmo. Tô gravando esse vídeo no dia que ele tá indo ao ar. Ontem foi a uma festa. Aí, anos 70, 80, 90. Eu amo essas músicas. Fiz uma maquiagem. Eu dancei muito, muito, muito. E eu gravei essa maquiagem. Então, em breve teremos tutorial no Instagram. Se isso aí não for um apelo pra tu ir lá me seguir. Eu não sei mais o que é. Não sei. Porque tem muito conteúdo bom lá, tá? E aí, o que que acontece? Eu vou admitir aqui pra vocês. Deixa eu admitir enquanto a Bruma seca. Bruma de novo. Eu dormi de maquiagem. Fazia tempo que eu não saía, né? A pessoa, assim, saiu, dançou até acabar. Meus pés voltaram, assim, inchados num grau. Eu dancei de pé descalço. Eu troquei de sandália com a minha amiga. Aquela, né? Me deu uma força, assim, pra o machucado ir pra outro lugar. Aquelas coisas que a gente faz. Voltei pra casa. Peguei as minhas coisas pra tirar a maquiagem. Aquela da preguiça, né? Um lencinho umedecido com um demaquilante bifásico. Porque, né? Na necessidade, assim, é isso. Dormi com os negócios do lado, assim, na mesinha de cabeceira. Eu apaguei. Eu dormi de maquiagem, gente. Depois de, sei lá, 15 anos, 20 anos. O rolê todo pra recuperar a minha pele tá lá nos stories também, tá? Então, assim, só no dia que esse vídeo tá entrando no ar. Tu pode correr lá e ver. Vai lá me seguir. Me manda uma DM dizendo vindo ao YouTube. Apenas. Porque, sim, minha pele ficou muito boa depois. Recuperei bem. Vou pro blush. Ai, como não trazer essa paleta. Essa paleta é linda, eu tô apegada nela. Esses dias eu fiz um... Gravei um tutorial pro Instagram? Acho que foi. Eu já nem me lembro mais, gente. São tantos tutoriais, eu tô perdida. Que eu misturei os três, assim, ó. É isso. É sobre. Ficou uma cor tão linda. É sobre isso. Ó. E iluminada, né? Ai, eu gosto muito que ele é muito iluminado. Esse rosinha aqui é mais clarinho. Ai, aquele clarão do iluminador de antes, eu já substituí por essa cor do blush. Mas eu... Minha pele ainda tá um pouco úmida. Então, meio que deu uma bochada aqui. Eu vou dar uma esfumadinha com o ladinho do pincel. Pra esfumar melhor com a pele. Mas tá, beleza. Vou seguir com o mesmo... Vou seguir com o mesmo pincel. Estou limpando aqui na minha toalhinha. E de boca rosa. Tinha que trazer alguma coisa de boca rosa, né? Tinha que trazer. Eu amo essa paleta de contornos, assim. Eu amo demais. Vou usar esses dois aqui. E... A única coisa que eu não amo dela é o cheiro. Nossa, eu tenho essa paleta há muito tempo. Também deve estar vencida. Também não vou nem olhar. Mas o cheiro permanece, gente. Tu abre e vem aquele... Aquele cheirinho doce, forte. Quero um outro comentário. Comentário à parte. O que tu pensa sobre a marca da boca rosa, gente? A impressão que eu tenho é que o negócio parou no tempo, sabe? Poxa, não lança coisas novas e revolucionárias e dinheiro. Ela tem, não é? Não tem? Não é bem milionária, menina? Podia lançar umas coisas mais legais, assim, pra gente, né? Nossa, eu apostei tanto, assim, né? Ela achei que aquela última linha que ela lançou ia vir tanta coisa tão maravilhosa. Não sei, eu continuo apegada aqui nesses primeiros lançamentos, né? Pensa... Ah, não, essa aqui já era azulzinha? Não, essa aqui era branca ainda, olha. Agora já é azulzinha, né? Essas paletas dela. Enfim, eu acho que desde o lançamento pra cá eu não vi muita inovação. Dessa última leva de... Do multiverso, pink, não sei o quê. Porque eu gostei muito daquele glossinho com cor. Isso é uma coisa que eu uso bastante no dia a dia, eu gosto bastante também. E o olhinho, mas também achei caro pro pouquinho que vem, né? Ai, não sei. As outras blogueiras parecem que se empenham tanto em trazer mais tecnologia, coisas diferentes mesmo, né? Não sei o que que acontece ali. Vou fazer o contorninho do nariz com esse aqui que já tá furando, né? Que é o mais clarinho. Só um... E vou pegar o fortão aqui. Só pra passar um pouquinho abaixo dos lábios. Não sei, contem-me, contem-me. Eu sei que tem defensores, assim, de boca rosa, que vão até me xingar por eu estar falando. E tem gente que concorda comigo. E tá tudo bem concordar e tá tudo bem discordar, né? É. Vou para os olhinhos. Precisava trazer alguma coisa de Bruna Tavares. E pra mim, um dos produtos que... Falando nessa questão de revolucionar e de pensar em trazer coisas diferentes pro nosso mercado. Pra mim, Bruna Tavares, assim... Acabou com tudo. Quando lançou os BT Velvet. Eu amo o BT Velvet. Eu acho um produto, assim, muito multifuncional. Nossa, eu sou bem apaixonada. E se tu for parar pra pensar... Se tu é, por exemplo, um maquiador. Que se dá muito bem com produtos, né? Nesse estilo. Porque tem que saber trabalhar. Tu pega as cores ali que tu sabe que tu vai mais usar. Tu mete um conhecimento de colorimetria no rolê. E tu não precisa nem... Sabe, assim, ó. Tu vai precisar de base, corretivos, pré-peles, assim. Mas pra fazer as cores do rosto. Tanto base, quanto... Sei lá, contorno, blush, batom, delineador. Tudo tu pode usar o BT Velvet. É um produto muito multifuncional. E essa cor... Essa aqui é a Grape. Grape. É lindo. É um roxo lindo. Um roxo maravilhoso. Eu apliquei menos e eu tô desgastando bem ele aqui, ó. Pra te ver. A gente pode usar a potência inteira do produto, assim, né? Toda a força dele. Com mais camadas ou esfumando mais no lugarzinho. Ou pode usar um pouco menos, né? Da força dele esfumando mais. Esse pincel aqui. Gostei pra esfumar. É da Marissade. O 10MS10. Gostei. Tem alguns pincéis que dão muito bem pra essa tarefa. E alguns que não rola. Esse é um que rola, né? Cerdas sintéticas. Ele é mais achatadinho. Ó. Isso é um olho que eu gosto muito. Só um olho com uma cor esfumada, assim. É muito eu. E esse tom específico eu trouxe de caso pensado pra te contar que com todos os tons de pele dá bom. Com todos os tons de olhos dá bom. Pensa, ó. Com castanho, tu tá vendo? Tu não precisa pensar. Com verde fica lindo. Com azul fica lindo. Com aquele castanho mais claro, tipo mel, assim, fica lindo. Essa cor, eu diria que é a cor universal, assim, que fica bom pra todo mundo. De sombra, sabe? Cor maravilhosa. Depois do marrom, é a cor mais coringa que tem. Peguei um pincelzinho que tava só com uma sujeirinha aqui, pra melhorar um pouquinho o meu esfumado. E agora eu já vou te mostrar qual é a paleta que eu... Ah, eu fiquei tão feliz que relançou, gente. Tão feliz. E tão culpada, porque eu sei que eu tô te devendo uma paleta 4 makes com ela. Mas agora que meu olho tá todo coisado, eu me maquio logo, tem que tirar. Como é que eu dormi de maquiagem? Não tava coçando, meu olho anda coçando, gente. Eu não sei o que que foi. Enfim, deixa eu catar um pincel aqui. Eu não sei nem o que eu vou fazer com essa base roxa. Eu tava muito afim de só colocar esse roxinho aqui, esse roxo azulado. Vou usar aqui na pálpebra móvel. Sei lá, pálpebra móvel dessa forma. Olha que lindo daí. Ressalta bem o azul, assim. Ai, casou muito bem. Gostei, gostei, gostei. É isso, sabe? O BT Velvet eu acho muito prático. Porque eu consigo fazer rapidamente a maquiagem, que é o que eu mais gosto. Esfuma rápido ali e vem com uma sombrinha cintilante por cima. Isso é muito eu. Um esfumadão prático. E mesmo assim a gente pode brincar com cores, brincar com texturas. Adoro. Principalmente quando a sombra é dual chrome, né? Que é o caso aqui desse roxo meio azul. Ó. Temos um olho bem mais perto. Temos um olho, ó. Bonitinho, diferente, engraçadinho. Eu gosto. Vou pegar só um tiquinho desse marrom aqui. Pra esfumar melhor as bordinhas. Se bem que até tava ok, ó. Vou fazer um pontinho de luz. Vou pegar esse tomzinho aqui. Obviamente, não vou perder a oportunidade de fazer um pontinho de luz, né? Aplico e dou uma esfumadinha. Bem intensa essa sombra, né? Meu Deus. Bem. O pontinho fica bem existente ali, né? Bem dando um oi pra ti. E esse foco é em câmera. Tu podia me ajudar, né, camerazinha? Obrigada. O que que falta aqui? Pera, deixa eu me organizar. Lábios. Como não trazer minha blogueira, minha amiga? Teremos uma collab em breve. Lá no Instagram também. Então vai pra lá. Ah, já te falei pra tu me seguir lá, né? Laura Kuczynski. Youtuber, atriz, empresária, instagramer, criador de conteúdo. Muito querida, gente. Ela é tão querida. Muito querida mesmo. Ela é assim... Daquele jeito que a gente vê ela na tela, ela é querida desse jeito. Sim, apenas. Vou usar aqui o Parte de Mim. Que tem um fundo mais rosadinho, ó. E, gente, esse produto dela que eu sou arraixonada. Porque dá pra usar de tudo, né? Como batom, como blush. Como, sombra? Amo. Olha. Ele tem uma pigmentação muito equilibrada pra fazer tudo isso. E as cores que ela escolheu são muito ela, né? A gente consegue entender porque que ela escolheu essas cores. E eu me identifico muito, assim. Então, olha. Coisa mais linda. Gosto, gosto bastante. Vou para um produto de Fran. Dando corda aqui nele. Fazendo pigmento baixar. Caneta delineadora, gente. Como não traria nada de Fran, né? Eu gosto tanto dos produtos dela e... Não sei. É uma linha que eu acabo esquecendo. Mas tudo bem. Temos que lembrar. Vou fazer um delineadinho aqui. No fim, o delineadinho virou um delineadão aqui para pálpebras... Pálpebras gordinhas. Mas olha, quando eu tô com o olho relaxado, tá um senhor delineado, né? Quando eu fecho, tá mais senhor ainda. Mas é sobre. Uma máscara de cílios que é novíssima aqui, de Petrizi. Eu acho que eu nem trouxe vídeo testando. Trouxe? Não sei. Não me lembro. Não. Só lá no Instagram. Petrizi lançou. Fernanda Petrizi, né? Ela lançou a Perfect Size. O café da maquiagem. Nossa, eu fiquei muito apegada. Eu achei muito boa esta máscara de cílios. Muito boa. Ela dá tudo. Volume, curvatura, alongamento. Ela é pretinha. Veio na consistência boa e tem o aplicador que eu gosto. Eu já comentei que virou minha queridinha, assim. Estou bem apegada. Bem, bem, bem apegada mesmo. E óbvio, né? Como todas as outras blogueiras que eu falei aqui, tem muito mais produtos de Petrizi que eu amo. Mas hoje eu quis dar um destaque para a máscara. Porque fora a máscara da Fran, que eu sou bem apegada também, eu não tenho, assim. Não me lembro de máscara de cílios de blogueiras que eu sou alucinada. E essa aqui eu já me alucinei-me toda. Achei muito, muito boa. Então fica aí a indicação. Eu sei que tem gente que estava esperando minha opinião aqui no YouTube. Então aqui está minha opinião. Compre. Porque vale a pena. Ela é lavável, tá? E ela não é pio off. Então para o time que gosta de máscara que derrete... Tapa nóis, migas e migos. Tapa nóis. Muito mara. Já que eu borrei aqui abaixo... Tem isso, né? A gente borra. Daí a gente faz de conta que esse era o plano. Que a gente ia mesmo... Pintar. Eu nem ia. Mas eu acho que combinou com esse delineadão, né? Deu um equilíbrio, sim. E por último, mas não menos importante... Espera aí. Que a minha internet está ligada. Daí fica entrando as notificações. Por último, mas não menos importante, o gloss de Marisade, né, gente? Como é que eu não ia trazer nada de Marisade? Porque lógico que eu ia. E o gloss é um dos meus produtos favoritos, assim, da linha dela. Então escolhi a dedo. Essa é a minha cor favorita. Que é o Nude Me. Fui dar uma colada, né? Porque é tanto nome na cabeça da tia aqui. Que a tia já está meio... Ai, ele é lindo. Ele é lindo. Ele é lindo. Ele é perfeito. Eu estou poupando ele para ele estar terminando. Mas certamente eu vou recomprar. Assim como... Certamente recompraria todos os produtos que eu te mostrei aqui hoje. Não esquece de deixar o like para eu trazer uma parte 2 já na semana. Né, Kevin? Então, senta o dedo no like aí. Te inscreve neste digníssimo canal. Porque, assim, inspiração de maquiagem é o que não falta, né, gente? Eu não consigo mais gravar um vídeo sem fazer um tutorial inteiro para ti. E eu sei que tu gosta também. Então, assim, fechou todas, né? E se quiser fazer parte do nosso clube de membros, a explicação está aqui no vídeo ao lado. Eu te espero lá. Corre lá no canal das meninas também para assistir aos vídeos delas e as indicações que elas vão dar por lá. Um super beijo. Até o próximo. Tchau, tchau.